Caralho, eu vou levar a ladeira agora. Dá o burte, é o filha da puta. Vai, roda! Ó, é, ô, cara, desabilita aquela de uma setinha lá de cima. Desabilita aquela setinha lá de cima. Aquela de uma setinha lá de cima. Que setinha? Em cima do free spin. Ali, amor, em cima do giratório. Em cima do giratório. Isso. Isso, desabilita. As duas setinhas chupapica lá em cima do free spin. Já tirei, menino joado. Tirou, é? É, tirou. Eu tô pra me procurar que você tirou mesmo. Que eu tô vendo você tirar. Não é essa aqui, véi? Ah, de cima, chupa rola. Não tem um negócio de dois play. Meu Deus do céu. Tá no delay, ô filha de uma puta. E que você tem delay de quanto tempo? Duas horas? Duas horas, é. Mas foda-se. Jesus amado, 70 horas de delay. Meu Deus do céu, véi. Ô, vê o boost. Não, mas tá bom. Ah, tá bom, mas... E sem conto no bolso? Ah, não. Sem o caralho, velho. Muito mais, cara. É. Não que eu entendo é nada. Mano, tem 10 anos de delay. Que coisa é essa? O que importa é o dinheiro? O que é isso? Tem aqui no Discord, caralho. Tem aqui no Discord. Que porra de Discord? Eu tô mostrando pro pessoal aqui da Live Live ver. E Discord, é o caralho. Tem que entender alguma coisa. Vocês entenderam alguma coisa? Não tem, não tem que entender nada. Você tem que entender o dinheiro entrando. Ui! Bora, caralho. Esse jogo é maravilhoso. Caralho, não tem que entender nada, mas tá acontecendo muita coisa, véi. Peraí. Aú, peraí. Olha aí o lobinho. Aú, fala o lobo. Tchau, tchau, tchau.